Olá, nessa videoaula de GIMP eu vou selecionar dois objetos de uma foto com a ferramenta de vetores. Eu mostrei como você mudar a cor dos olhos selecionando com essas ferramentas de seleção, a elíptica e a ferramenta de seleção livre. Porém, olha aqui, você clicando na ferramenta de seleção livre, você tem essa opção de modo. Então, você vai marcar adicionar a seleção atual e aí veja só, eu vou aumentar aqui um pouquinho, eu vou selecionar de qualquer jeito. Então, você vai selecionar, olha aqui, selecionou, você deu enter e aí você consegue selecionar o outro olho. Esse aqui sou eu, tá? Muito bem, muito prazer para quem não me conhece. Bom, só que é o seguinte, com a ferramenta de vetor, você consegue fazer um contorno melhor aqui, mais arredondado, mais certinho. Então, mas veja só um detalhe, eu vou voltar aqui. Vamos utilizar então a ferramenta de vetor. Eu ampli, deixa eu ampliar bastante aqui a minha fotografia. Eu não vou seguir assim tão certinho não, tá bom? É só para poder mostrar um detalhe para você, deixa eu aumentar bastante aqui. Eu vou clicar na ferramenta de vetor, repare que eu não tenho a opção de, no caso, de adicionar a seleção atual. Então, veja só, quando eu fizer a seleção aqui com o vetor, veja a diferença, eu vou clicar, eu clico e eu consigo fazer um contorno melhor, arredondado, tá vendo? Tá vendo? Puxando aqui, fica bem melhor. Aí eu vou arrastar esse quadrado aqui para dentro do ponto e eu vou fazer a seleção aqui, ó. Mas eu vou fazer de qualquer jeito só para mostrar para você aqui, ó. Vou juntar aqui os pontos. Eu vou dar enter. Eu não consigo fazer a seleção aqui porque, veja, eu continuo utilizando aqui esse vetor, tá vendo? Eu não consigo utilizar. Eu consigo mover o vetor para cá, mas, porém, aqui, ó, eu não tenho mais essa seleção aqui, tá vendo só? Então, como você pode ver, eu não consigo aqui, mesmo se eu vier agora e excluir aqui o vetor, ó, eu vou excluir o vetor, ficou a seleção. Eu vou tentar fazer aqui um outro vetor, ó. Eu vou clicar, fazer um outro vetor, muito bem fazer com o vetor, selecionar com o vetor. Quando eu der enter, veja que esse aqui já desapareceu. Então, olha só, um trabalho perdido. Então, o que eu preciso fazer? Vou pegar a ferramenta de vetor, eu vou selecionar aqui ao redor dos meus olhos, ó, para a gente mudar a cor dos meus olhos aqui. Muito bem, vou selecionar aqui de qualquer jeito. Ok, já selecionei. Vamos ajustar aqui um pouquinho. Eu vou dar enter. Veja agora o que eu vou fazer. Agora eu posso clicar aqui na parte de vetor, eu estou na parte de camada, vou para a parte aqui de vetor, ó, vetores. Eu posso deletar o vetor. Deletei o vetor, ficou apenas a seleção, certo? Então, eu vou clicar, CTRL C, CTRL V. Veja que aqui na parte de camadas foi criada uma seleção flutuante. Eu vou clicar com o botão direito e vamos para a nova camada. Muito bem. Maravilha. Eu já tenho esse olho direito selecionado. Vamos, ó, veja que está selecionado a parte aqui, ó, que foi criada, né, do vetor, a seleção. Eu tenho que clicar na camada original, essa aqui, a da minha foto. Agora eu vou selecionar o olho esquerdo. E com a ferramenta de vetor, eu consigo fazer a curvatura muito mais fácil. Ó. Vamos lá. Vou fazendo de qualquer jeito aqui, tá bom? Ó. Só para você ter uma ideia. O objetivo é mostrar como é que funciona aqui para você fazer várias seleções. Muito bem. Agora você pode ajustar, pode corrigir alguma coisa. Beleza. Vamos lá. Enter. Eu vou na parte de vetor. Vou deletar o vetor. Veja que foi criado dois aqui. Eu vou deletar os dois. Muito bem. Vamos aqui voltar na parte de camada. Ctrl C, Ctrl V. Foi criada aqui uma seleção flutuante, novamente. Eu vou clicar com o botão direito. Para a nova camada. Ficou selecionado. Veja que agora eu tenho, ó, esse. E esse aqui selecionado. Vou clicar no primeiro com o botão direito. E vamos em combinar abaixo. Combinei os dois. Veja que legal. Agora eu posso vir aqui em cores. Eu vou em colorizar. E veja que eu já posso alterar a cor dos meus olhos, ó. Veja, mudei para a cor azul. Olha só, fiquei bem de olho azul, né? Depois eu vou diminuir aqui para você ver. Espera aí. Vou deixar assim. Aí. Agora, ó, ok. Veja só que bacana. Posso agora combinar as duas camadas. Clico no botão direito. Combinar abaixo. E vamos agora diminuir para você ver, ó. Olha só que bacana. Agora eu estou de olhos azuis. Veja só que massa. Olha isso. Eu gostei, hein? Acho que eu vou usar lente de contato a partir de agora. Bom, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Nos vemos no próximo. Eu gostei. O próximo. Tchau.